Igual a outra vez, esquece tudo o que me fez Mas não vai tentar que vai ser como a última vez Mas pães agora não quero nem mais um momento Eu não faço a pena, vou cair sozinha Chega de cara, tô despedida Não tô amarrado, vou acessar o que quer dizer boa Chega de sozinha, vou cair maçã Vou te deixar olhando, tu não é tão boa Vai, 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 a porta é tua Chega de cara, fica na sua O que eu quero ver é o baladão Vai, 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 tô me esperando A sobrinha eu tô voltando Hoje a porta festa lá no meu colchão Vai, 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 a porta é tua Chega de cara, fica na sua O que eu quero ver é o baladão Vai, 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 tá me esperando A sobrinha eu tô voltando Hoje a porta festa lá no meu colchão